Bom dia, hoje é segunda-feira e ontem eu fui no centro achando que lá tava mais vazio, ontem pra comprar algumas coisas tava faltando de Natal, só que tava muito cheio, a 25 principalmente. E eu passando no Viado do Chá, eu encontrei uma exposição maravilhosa, gente, muito bonito. Tinha muitos ônibus, muitos ônibus, tinha um pessoal também explicando com os ônibus em miniatura, mas isso aí não deu pra gravar porque tava muito, muito quente. E aí eu gravei algumas coisas pra mostrar pra vocês, né? Inclusive tem alguns ônibus de viagem que eu cheguei até a usar, e também tem um ônibus também que eu cheguei a usar, que eu acho que foi de 80 e pouco, né? Foi que eu comecei a andar, então foi muito legal, tipo uma viagem no tempo, assim. E aí eu não podia deixar de não mostrar pra vocês, né? Tem pessoas que se interessam muito por isso. E aí também que eu fiquei, assim, muito encantada, assim, que eu tinha visto, mas não tinha de tão perto. Eu passei de ônibus e acabei vendo. Foi os papais nois gigantes. Gente, esse é um tamanho real, tamanho natural, assim, de uma pessoa mesmo. E é bem bonito. E aí eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, então vem comigo. A exposição de ônibus é bem antigo, olha só. Esse aqui, ó. É CMTC ainda. É muitos anos atrás. A gente só tem a agradecer. Olha. Olha que bonito. Olha que legal voltar no tempo, né? Aí tem vários aqui, ó. O ano, 1954, 1956. Olha que legal. Retratando isso, achei muito legal. Eu peguei esse aqui, ó, em São Paulo. Esse aqui eu peguei. Ó. Muito, muito legal. Aí tô virando e mostrando a traseira atrás deles. Ó. Olha que bonito. Olha. inch E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Deve ter andado nesse aqui, é de 96, mas eu não lembro, gente. Esse é de 97, é mais moderno. Exposição, olha os ônibus lá atrás. Tem bastante ônibus. Achei muito legal. Pertei pra comprar algumas coisas aqui do Natal. E aí tinha essa exposição aqui, eu achei muito legal pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Shopping Light. Olha que bonito, sabe? Olha como que é o teto. É lindo. Bem bonito. Você não quer queimbulho? Não, eu acho que não tem. Você não quer queimbulho? Não, não. Não, eu tô com a filha. Não, eu quero queimbulho. Você não quer queimbulho. Não, eu tô com a filha. Não, eu tô com a filha. Eu fainta, é queimbulho. Não, eu tô com a filha. Você não quer queimbulho. Tá, eu tô com a filha. Olha que maravilhoso Olha só que lindo Aqui é cada uma banda Olha Que lindo, gente Só que tem um vidro Vai ter um pouquinho de reflexo, mas olha que maravilhoso E eles tocam mesmo Eu achei maravilhoso, achei lindo Esse é a decoração do Shopping Light Esse aqui toca piano Olha Esse é o cantor Acho que esse de perto fica melhor Esse aqui toca guitarra E esse aqui acho que é um clupete Olha Que bonito Que lindo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado de todos os ônibus Espero que vocês tenham gostado do Pai Noel E estão aí na reta do Natal, né? Então é isso, gente Vocês vão ver algumas coisas do Natal Então muito obrigada por assistir nossos vídeos Uma semana muito abençoada De paz e amor para vocês E fiquem com Deus E um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau